A cerimônia foi realizada no auditório do 21º Batalhão de Polícia Militar. Receberam os certificados do curso de condutor de viatura policial 34 policiais militares, entre bombeiros e policiais do Batalhão de Patrulha. Nós estamos formando policiais militares, nós já tivemos em Caparim um outro núcleo que tinha policiais civis, nós temos agentes de trânsito, então é mais ligado à segurança pública, temos bombeiros também, que é um curso que é voltado para a condução da viatura policial e os veículos de emergência. Então o objetivo é a redução de incidentes, a redução dos perigos e, claro, capacitar os policiais para a condução dessas viaturas da melhor forma possível. Então nós tivemos o início em novembro do ano passado, encerramos já alguns dias e, tendo em vista alguns contratempos, estamos fazendo a formatura no dia de hoje. Mas o objetivo principal desse curso é a capacitação dos policiais, o aperfeiçoamento na condução das viaturas. Então nós tivemos quase 70 profissionais de segurança pública realizando esse curso. São cursos essenciais, né? Que todos passam. Esse curso é muito importante, gostaríamos que todos passassem, mas tendo em vista algumas limitações, nós fazemos por etapas. O importante é que todos os policiais passam por esse curso para melhorar a capacitação e, claro, é reduzir os acidentes de trânsito e melhorar até o atendimento à população. Qual que é a recomendação que se deixa para eles a partir de agora? Então, depois desse longo período de curso, quase cinco meses de formação, é importante que eles utilizem bem os conhecimentos que foram angariados, claro, para a preservação da vida, preservação do patrimônio e que esse curso seja muito importante na carreira de todos que conseguiram hoje estar se formando no nosso curso de controle de viatura. Obrigado. 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 Obrigado.